Olá meus amores, tudo bem com vocês? Olha só quem está aqui de novo, eu, para trazer a biblioteca até a sua casa. Então o que eu estou fazendo aqui hoje? O que é que eu vim trazer para vocês? Histórias! Isso mesmo! Vamos lá para mais uma história, lembrando que essas histórias é de acordo com o tema do projeto Estante Mágica de vocês, tá certo? Então vamos fazer o seguinte, tá? Silêncio! Todo mundo faz silêncio! Presta bem atenção! Aumenta o volume desse vídeo, que lá vem a história! E a história de hoje se chama O Menino de Muitas Cores, mas quem vai contar essa história para vocês é a contadora de histórias do canal Varal de Histórias. Então você vai dar uma pausa nesse vídeo que você está assistindo agora e vai clicar no segundo link que eu mandei junto com esse vídeo. Depois que você assistir lá, você volta para cá, tá? Então, gostaram da história? Eu espero que sim! Mas agora tem atividade, tá? O modelo está sendo enviado junto com esse vídeo. E qualquer dúvida, pergunta, pergunta, pergunta à professora, pergunta à tia Lúcia, que passam para mim, tá bom? Mas lá você fica bem direitinho. Vai juntando essas atividades, quando a gente vai estar para a biblioteca, vocês voltam, tá certo? E agora, tenho que ir. É, faz parte. Então tá, até a próxima. Tchau, tchau! Beijos! E fiquem bem, tá?